Dalyana, é possível fazer o método da agulha de crochê, mas sem agulha de crochê? Sim, é possível. Buenas tardes, para quem não me conhece, eu sou Dalyana. Olá, para quem não me conhece, eu sou Dalyana Selene e no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como é que vocês podem fazer o método da agulha de crochê, mas sem agulha de crochê. Muito bem, não te esqueças de deixar o teu like, comentar, subscrever e ativar o sininho. Dalyana, como é que eu posso fazer isso? Muito bem, aqui se vê bem. Buenas tardes, para quem não me conhece, eu sou Dalyana e hoje nós vamos falar acerca de minha vida personal. Estou brincando. Agora, sério, para fazermos a técnica da agulha de crochê, mas sem agulha de crochê, nós vamos precisar de um pente ou simplesmente algo que tu usas para riscar o teu cabelo e vamos precisar dos elásticos. Sim, meu amor, os vais a necessitar. Que te guste, que te guste, que não. Porque estou falando espanhol, porque necessito praticar com alguém. E com quem eu vou fazer com vocês? Por que estou falando espanhol, meus amores? Tens que falar com a Anitta. Por que Anitta? Porque sim, me encanta. Então, eu gosto muito de falar espanhol. Eu estou a aprender a falar espanhol e estou a aprender muito, como vocês podem ver. Ai, ai, enfim. Vamos lá voltar outra vez. Como vocês podem ver, eu perco-me muito facilmente. Eu não preciso de ninguém para me perder. Eu já me perco por mim mesma. Ah, eu esqueci-me de dizer mais uma coisa que nós íamos precisar do cabelo que nós vamos usar, como é óbvio. Porque vocês vão imaginar, vocês estão a trançar o vosso cabelo, que está tudo riscadinho, que está tudo lambido, não é? E vocês vão simplesmente... Ai, a minha trança vai ser deste tamanho. Ok, vocês vão riscar o vosso cabelo. E, ok, como é que vocês vão fazer a técnica da agulha de crochê sem agulha de crochê? Vocês vão pegar no que vocês usam para riscar o vosso cabelo. Vocês vão chegar aqui. Eu vou fazer tudo aldrabado. Vocês vão chegar. Vão riscar. Ok. Vão fazer um risco... Vão tentar equilibrar a quantidade de cabelo. Não é? Ok. Imagina que vocês querem a quantidade de cabelo assim. Não se esqueçam de passar cera ou de passar gel. Vocês já sabem. Aqueles... Aqueles passos todos. Imaginem que eu quero usar esta quantidade de cabelo para fazer a trança. Vocês vão pegar no cabelo que vocês vão usar e vão torcer assim. Porque elas assim... Torceram. Já sabem. Torceram. Com a vossa mão... O elástico está aqui. O elástico está aqui. Só com as pontas dos dedos. Vocês vão chegar aqui e vão fazer vocês primeiro antes de passar o elástico. Só com as pontas vão ver onde é que vocês vão começar a passar o elástico. E depois vocês vão passar o elástico. O elástico está aqui e vão apertar e vão apertar e vão puxar assim. E como vocês podem ver, vai ficar uma coisa deste gênero. É literalmente igual, mas é literalmente igual à agulha, só que sem a agulha. E depois... Vocês aqui já sabem, não é? Vai que é fazer uma trança. Dividem muito bem o vosso cabelo e fazem simplesmente uma trança normal. Do tipo... Vocês chegam aqui... E vocês conseguem ver que ela fica super, super, super normal. Como vocês podem ver aqui. Como vocês podem ver. Como vocês puderam ver, fazer o método da agulha de crochê sem agulha de crochê é muito simples. Espero ter tirado esta dúvida, espero ter ajudado quem não consegue comprar ou simplesmente quem não consegue ter acesso a esta agulha de crochê para que possa começar a fazer as tranças. Então, se tu tinhas uma desculpa, já não tens mais. E, Ana, desculpa... Tanto tempo para te responder. Desculpa mesmo. Aqui está este vídeo dedicado à tua pergunta. Espero ter-te respondido à pergunta. E se tiverem mais alguma dúvida, se tivés mais alguma dúvida, deixem nos comentários que eu prometo responder em menos de um mês. Porque eu demorei para responder aquela pergunta a três. Eu tenho noção disso e penso aqui em câmera. Desculpa por isso. Porque eu podia ter respondido mais cedo. Eu não o fiz mesmo porque... Enfim. Enfim. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar, subscrever e ativar o sininho para partilhar para mais pessoas chegarem aqui ao nosso mundo. Então, beijinhos. Fiquem bem. E tchau.